Meu amor, finalmente o nosso tão sonhado dia chegou. Deixa eu olhar pra você, você tá muito linda. Felipe, agora planseira. Todo mundo que me conhece bem sabe o quanto eu sou controladora, o quanto eu tento de várias formas antecipar situações, sofro com ansiedade, perco o sono nessa tentativa de tentar prever o futuro, de controlar as coisas, mas a verdade é que nem eu e nem ninguém é capaz de controlar e saber com exatidão onde estaremos e nem como estaremos. Mas o que podemos controlar são as pessoas que escolhemos para estarem ao nosso lado. Escolher essas pessoas é o mais próximo que podemos chegar de controlar o nosso futuro. E quando eu me recordo desses últimos quase cinco anos do nosso amor, e principalmente hoje aqui olhando nos seus olhos, eu sinto no fundo do meu coração que eu fiz a escolha certa. E que você é a pessoa certa pra enfrentar comigo todas as incertezas que terão pelo caminho. Você me acalma, me traz pro presente, me ensina a viver com leveza, apreciar cada momento da vida. Você é a minha escolha e eu vou fazer o meu melhor pra sempre ser a sua. Te amo pra sempre e quero passar o resto da minha vida com você. Eu nunca me imaginei casando algum dia. Na verdade, esse sonho de casar era um sonho bem distante. Até que eu comecei a te conhecer melhor. E eu não tive dúvidas. Logo no nosso primeiro beijo eu já sabia que era com você que eu queria me casar e passar o resto da minha vida. E hoje a gente tá aqui realizando mais um sonho de alguns que a gente já realizou. Você entrou na minha vida e me ensinou muitas coisas que até então eu não fazia ideia. Por exemplo, que a louça tem a ordem certa de ser lavada, que o chão pra ficar cheiroso tem que passar o pano no mínimo umas três vezes. Mas com isso eu percebi também que eu amo as suas manias e que nas nossas diferenças nós nos complementamos. Ao seu lado eu descobri que eu sou uma versão melhor de mim. Você era tudo que faltava na minha vida e espero ser o mesmo pra você. Continue sendo essa mulher maravilhosa que você é que eu continuarei te amando pra sempre. Te amo. Diz a lírica ou canta a lírica do Vinícius de Moraes os seguintes versos De tudo ao meu amor serei atento Antes e com taus dê-lo E sempre e tanto Nem toda a lírica de Vinícius porque também ele canta os amores falíveis e dispersos Mas estes versos Esses versos que inauguram o soneto de fidelidade parecem forjados pelo poeta especialmente pra vocês Bárbara e Felipe Repousar os olhos em vocês é presenciar um amor especial raro, bonito Um amor sereno Um amor de um lugar tranquilo, portanto Um amor de um amor de um amor Um amor de um amor de um amor Um amor de um amor